Olá amiguinhos, hoje nós estamos aqui com essa seriça foétida, eu tinha feito um vídeo dela, dessa primeira armação no IGTV, e ela já deu uma espigadinha, deu uma enchidinha nas copas, colocou até uns brotos aqui que a gente vai precisar dar uma seguradinha, mas já está tomando forma, não sei se vocês conseguem ver aí, então ela está com bastante brotinho, tem tipo um broto ladrão aqui, as coisinhas que a gente tem que tirar fora, porque esse aqui rouba a força da planta, tira os brotinhos ladrões, ela está crescendo bem vigorosa, mas com alguns brotos saindo muito fora do formato, como a seriça ela brota muito rápido, então você pode ir fazendo a manutenção sem grandes problemas, aqui atrás ela cresceu, desgovernadamente, e na primeira armação que eu fiz nela, eu não deixei muitos brotos, na verdade eu não tirei muitos brotos, porque eu queria que ela se revigorasse, mas agora que ela já está meio encaminhada, é hora de já deixar tudo mais ou menos no esquema, você precisa da forma você pinçar ela, vamos ver como é a folhinha dela, bem de pertinho, deixa eu ver se consigo focar aqui, as folhinhas bem pequenininhas, essa não está com flor, mas eu tenho outra dessa mesma espécie que está com flor, coisa mais linda essa plantinha, facinho de cuidar também, só não pode botar muita água, se não se apodreceu a raiz dela, eu já perdi uma, ó, beleza, está uma, estava totalmente formada, não, estava até com um formato bem bom, só que infelizmente morreu, não aguentou, sofreu uma praga nas raízes por excesso de água, e aí ficou essa plantinha morta, mas deixa eu guardar ela lá sempre de exemplo, você tem que regar bem na moralzinha, porque ela, ela não gosta de muita água, nem de solo que segura muita água, não tem que ser na medida mesmo, o bichinho é enjoado, que é só tirando os brotinhos maiores mesmo, deixa ela muito comprida, e a saga da tesoura zoada continua, até a hora que a gente conseguir comprar uma, ah, tive uma notícia muito boa, acho que vai rolar um patrocínio aí de adubo para a gente, estou vendo se realmente vai ser isso mesmo, mas tudo em dia que vamos conseguir um adubinho aí, para fazer uma colaboração, para fazer aqui no canal, queria agradecer a todo mundo que viu os outros vídeos aí, que a gente fez um de buchos, fez um de ficos, então tem sempre uns videozinhos, eu estou sempre postando um vídeo para a gente aí, quem quiser dar uma olhada no canal lá, ver os vídeos, dar uma compartilhada, pode compartilhar com os amigos, grupo de WhatsApp, grupos de bonsai também, eu tenho bastante amigos nos grupos de bonsai, é o bonsai iniciantes aí, a galera do bonsai iniciantes, aquele abraço aí, a gente se ajuda mutuamente aí, bem bacana, é, voluntário né, o pessoal não ganha nada com isso, está ali ajudando de bom coração mesmo, então acho que é, é válido a gente sempre, é, botar para cima isso aí, e colocar, a galera para, para compartilhar, e ajudar né, o canalzinho de bonsai ali, então, aquele abraço aí ó, bonsai iniciantes do Facebook, ali o grupo nem é tão grande assim, mas, a galera gosta muito, e faz com amor, isso que é importante, bonsai é isso aí, bonsai é, dedicação, é fazer o que gosta, você vê que a gente, só todo mundo, aquele tapa nas copinhas, nada muito aprimorado, talvez, uma ou, outra, ajuste de movimento aqui, esse vídeo já é curtinho gente, não vou fazer vídeo tão comprido não, dessa vez, que é só para mostrar, o movimentinho, dessas feris aqui, e aquela mini manutenção, básica, porque essa planta, é um pré bonsai ainda, vai crescer, um montão ainda, antes, de ser um bonsai de verdade, segurando mais, esses prontos compridos aqui, então, fugindo, da estética, vou dar uma podadinha, nesses que estão com, as folhas maiores, para ver se as folhas que nascem, novas, nascem, um pouquinho menores, mais bonitinho, será que essa planta, já tem as folhas pequenas, mas, a gente sempre quer mais, deixa eu ver, como é que está isso aqui, bom, é isso aí, eu vou mostrar mais de perto, para vocês verem aí, ela, como ficou, não tem muita coisa, para fazer nessa planta hoje, é só, dando esse tapinha mesmo, aqui para ver se ela, dá uma revigorada, tirando, brotinhos, que não interessam, né, deixando os que, realmente, vão fazer a diferença, na planta, tentando não estragar, seriza, poética, porque ela é, meio fedidinha, quando você corta, e tem que tomar cuidado, com os bichos, o cachorro, por exemplo, adora plantar assim, ele pega estraçalha, se deixar, então tem que tomar, um cuidadinho mesmo, olha a seriza, que eu falei, que está com florzinha, essa aqui, essa é a coisa mais linda, também, mas está bem baixinha, essa está mais, mais magrinha, do que aquela outra, mas como ela está, com um monte de florzinha, está gracinha, essa planta, certo, gostou, deixa aquele like aí, não gostou, deixa o dislike, deixa o seu comentário, é importante para a gente, vamos conversar bastante, sinergizar aí, se você tem um canal, de bonsai aí também, pode deixar, o link aí, no comentário, que eu vou lá, vou seguir, vou me inscrever, vou participar, vou comentar, e eu quero que vocês façam, a mesma coisa, nos meus vídeos, certo, então, aquele abraço, para todo mundo que ficou, muito obrigado, e estamos aí, com mais plantinhas, a gente ama tanto, forte abraço, até mais.